Atenção! Vamos lá! Um, dois, três e... Aniversário! Feliz aniversário! Que coisa linda! Tomando um banho para acordar bem? Bom dia, meu amor! Bom dia! Feliz aniversário para você! Agora, enquanto os maninhos fazem a aula, vem tomar café da manhã. O que você quer tomar café da manhã no dia do seu aniversário, meu amor? Eu não sei. Acho que um café com leite. Olha que legal essa torta! A gente buscou agora, eu estou cuidando muito bem aqui no carro, para a festinha que a gente vai ter a Mônica da Mônica hoje à noite. A festinha da Mônica vai ter muitos convidados. Papai, a mamãe e três guris. Olha só! É só para nós, para a família ali de casa, e a gente vai ter uma chamada de vídeo que a gente vai fazer com a família. O que será que eles vão achar dessa torta? Mônica! 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 Olha que lindo! Vocês viram? Que bonitinha! Olha a tarta do Gumball! Viu que legal? Vamos botar aqui em cima também. Tira foto! Tira foto! Ok, ok, ok! Eu vou tirar uma foto! Essa tarta é uma delícia! É! Olha o balão que legal! Vamos encher! É! Esse é o M! Olha o balão de M! É bem maior que o M! Vamos encher! Olha que legal que ficou o balão dos 9 anos! Virou 6! A gente vai ter que organizar isso aqui para ele ficar paradinho, né? Está dando problema! Mas assim que ele ficou! Bem grandão o balão dos 9 anos! Depois a gente vai pendurar e organizar! E tem também o M! E no dia do seu aniversário Mônica pediu o almoço purê de batata com peixinho que ela adora! Está bom filha? Purê de batata com peixinho Os manos também já almoçaram e ela já está no segundo prato! Pode vir agora! Pode vir agora! Feliz aniversário! O M! 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 Pronto! Agora tu vai querer abrir só de noite? É que tu nasceu Tu nasceu às 19h57. Pode abrir. Olha a Moniquinha. Moniquinha, tem o cartãozinho colado em cada um pra saber de quem foi que te mandou, tá? Vovó Thalita e Tia Maluca. Vai abrir o grandão antes. O que que espera aqui é? Não, eu não acredito. Um pouco bom. Que legal. Olha que cor bonita. Mas será que é a cor da caixa? Tudo bem igual, a cor não encosta. É bem dessa cor, né? Essa filha é tirada. Uau, que legal. Nossa, é um Pogobol. Sabia que isso tinha quando eu era criança também? Ó, eu vou... Ai, com toda essa coisa, tu tem que... Isso, apoia. Olha, deixa eu te ensinar, Moniquinha. Agora quebra os outros. Vou abrir todos. Agora. Ideias de presente, o Gafu. É... Ideias de presente. Olha isso aqui. Ai, que linda, filha. O que é isso? É uma caneta. Que linda. Que linda. Ai, eu amei essa caneta. Olha que linda. Que linda. Que linda mesmo. O que é isso? Feliz nono aniversário. Lê. Molha, eu e a mamãe dividimos aquele coração grande. Mas ela escreveu antes de mim e gastou todo o espaço. Eu te desejo todas as coisas boas do mundo. Espero poder vivê-las de todinhas ao teu lado. Te amando e apoiando. Feliz aniversário, meu amor. Um beijo, mamãe Michelle. Obrigada. Então vou escrever nesses dois corações menores. Te amo demais para sempre. Vamos sempre nos vestiar juntos. Te amo, papai. E atrás. Feliz aniversário, Matheus. Te amo, Mônica. Beijos, Marcelo. Eu te amo, Mônica. Beijos, Murilo. Ai, que amor. Já leu o meu? Sim. Eu amei. Agora... Esse cartão... Esse cartão tava nesse presente? Sim. Então é nosso. O que será? O que será? É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Eu não acredito. Eu me escapou nisso. Ai, tu queria tanto, né amor? É legal. 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 Eu também gostei dos nenex. Eu também gostei. Eu também gostei. Eu também gostei. E esse, né? Para a Mônica. no seu aniversário, com muito amor, Jim dos Cristiano e Marina e prima Cristina. Ai, que amorzinho. Vou ver o que que é, né? O que que é? Deixa eu ver o que é. Tá indo uma caixa. É legal. É legal. É legal. É um fone girado. Irado. É um fone girado. Muito irado. É, eu sou meio irado. Eu não me esperava por isso. Acho que é para tua aula online, amor. Eu sempre gosto. É para ouvir música também. Olha como ele é bonito, Mônica. Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É um fone girado. Depois tu agradece e liga para eles. Coricina. De Tia Milena. Tia Milena. Tia Milena. Tia Milena. E esse perfil aqui, ele é para crianças. Então vai ter respostas que vocês vão saber. Sete anos, vocês sabem também. Todos podem jogar junto. A gente vai partir de sete. Porque a gente vai fazer. Eu estou fazendo nove. De vovô Aldo e vovó Vera Alice. Eu vou raciocinar. Brinquinhos de coração. Eu vou ainda usar hoje. Claro, já vamos colocar. É uma tarraxinha que é de rosquear. Daí não vai mais cair da tua orelha. É muito bonitinho. Muito fofo. Nossa, esses são os melhores presentes. Do mundo. Pois é. Nossa, eu não ia acreditar. Um Pogobol. Uma caneta de princesa. E uma melhor canção de todos. Com o Wally e a Eva que eu queria tanto. Um fone de ouvido. O jogo perfil. E um brinquedo de coração muito lindo. Agora só falta esse da péssica. Será que vai ser legal? Será que vai gostar? Eu consigo. O que é esse? Ai, meu carinho. Uma capa transparente. Cruze. Transparente. Um telê. Um celular. Um celular. Eu não acredito. Um celular. Finalmente tu vai ter um celular. Peraí, amor. Muito radical. Agora tem que pegar o teu chip e colocar nele. Olha, se tira em noventura, né? A gente precisa botar aqui. Vai, filha. Olha a capinha. Poxa, hein? Melhor que o teu. Melhor que o meu. Melhor que o telefone do pai. É mesmo. Olha, olha aquela coisa de mim. Nossa. Esse não precisa ser pulão. Uau. Só que... Tem que segurar a bola. Tem que segurar a bola, senão escapa. E essa, velho? Desce. Mostra pra ela, papai, como é que é. Não. Por que não sabe? A pai sabe? Segura firme lá embaixo. Isso. Tá indo pra trás, ó. Os meninos estão pacientemente esperando começar a nossa celebraçãozinha com a Mônica aqui. E olha só como que ficou a sala preparadinha, então, pra gente fazer o aniversário da Mônica. Veio a Gato Itopo aqui em casa, que é aquele lugar onde a gente já fez a festa de quatro anos dos meninos, há três anos atrás. E eles decoraram aqui o ambiente pra gente ter essa mini festinha pra Mônica. Olha que lindo que ficou. Aquele balão ali, a minha irmã, já mostrei aqui agora há pouco que a gente encheu, né? A minha irmã que deu pra Mônica. E a gente tem aqui alguns docinhos, ó. Brigadeiro normal, brigadeiro de Oreo, e aqui tem o brigadeiro sensação, que é de morango com chocolate. Qual que é o brigadeiro de Oreo? Esse aqui, ó, amor. Aquele ali. Ai, tá curioso? Tem um monte de brigadeiro de Oreo? Não, tem, ó, aqueles quatro do meio, eles são de Oreo, e aqueles cinco ali do meio também. Mamãe, esse daqui? É. Isso aí. E daí tem esse bolo lindo, essa torta linda, que ela é de cinco chocolates. Meu Deus! E olha que linda que ficou a decoração, os balõezinhos na cor da decoração. Ficou uma gracinha pra gente fazer uma foto bonita daqui a pouco com a família. Ei, não é pra comer ainda! Agora, onde é que a mamãe vai? No Mac! Porque a gente adora o Mac! É. A mãe agora vai lá pegar. E enquanto eles estão aqui ansiosos, e a gente tá aqui com essa decoração linda pronta, sabe onde é que a Mônica tá? Vou mostrar. Olha onde é que ela tá. Tá fazendo uma reunião com os amigos aqui no meu quarto no computador, que é o que a gente vai fazer também daqui a pouquinho. Eu vim no McDonald's buscar as comidinhas pra festinha, então, pra gente comer com a Mônica, e agora eu tô cheia de suco aqui no banco de trás do carro. E olha só, tô morrendo de medo de derrubar isso aqui, gente. Olha ali, ó, os sucos. Agora eu vou ter que dirigir bem devagarinho. Vamos lá. E a minha casa não é tão perto daqui, não. Chegamos em casa, eles estão comendo dois pão carne e queijo e batata fria. Cheguita. Mas, estamos gulosão. Papai também tá comendo um cheddar, né, papai? E a Môniquinha, aniversariante? Hum, tá bom essa comida? Muito. Eu queria que eu tivesse 100. 100? 100. 100. Sim, entendi. Então, a gente tá com... Daqui a pouco a gente vai começar a chamada de vídeo pra gente conversar com a família, pra cantar parabéns pra ti. Mônica! Obrigada. Feliz aniversário. Que legal, tô pessoal entrando agora na reunião pra gente poder começar. Olha, tia maluca tá de chapeuzinho. Que legal. Eu tô creinando pro gobol. A Mônica vai mostrar todos os presentes. Vamos cantar parabéns, então? Um, dois, três e... Ai, a vela. Peraí, a vela. Peraí que esquecemos de atender a vela. Cadê a vela? Eu tava pensando na vela. Atenção. Vamos lá. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. E pra Mônica é tudo ou nada? É tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora. Mônica, 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 Mônica. Muito bem, filhinha. Feliz aniversário pra Mônica. Agora tá na hora de a gente cortar esse lindo bolo pra gente comer. Mônica, Mônica, Mônica. Olha que lindo! Deixa eu ver, filhinha. Eu botei a personagem favorita da Mônica na fatia dela. A Carrie. A Carrie. Agora já é quase meia-noite. O aniversário da Mônica está chegando ao fim. Que peninho, né, filha? Mas tu pode ainda aproveitar os teus presentes todos amanhã. O Pogobol. É. Moquedinha. O brinco. O fone de ouvido. Celular. Tá tudo certo? Foi um bom aniversário, né? Foi. Pena que acabou. Pois é, e amanhã vou jogar o jogo perfil. É mesmo, o jogo perfil tá lá na sala. A gente tem que jogar, também quero. Falta dois pra meia-noite. Vamos dar um tchauzinho, então? Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.